E aí, aqui é o Spider, e hoje no Gameplay ou não, eu estarei trazendo para vocês o game Dark Parables, a última cinderela. Um game que eu joguei bem recentemente, apareceu na primeira vez no canal, eu terminei o game, e agora eu vou trazer as minhas impressões, um pouco de conteúdo extra sobre o game, e a minha pequena análise sobre o que eu achei do game. Então, senta, relaxa aí, e bora lá! O game Dark Parables foi desenvolvido pela Blue Tea Games, e publicado pela poderosa Big Fish Games, que é uma empresa monstro no gênero de games de puzzle. Dark Parables The Final Cinderela é o quinto game da série Dark Parables, sim, o quinto game da série. E, já está previsto a sexta parte da série para o ano de 2014. Sim, vai ser mais um game aí. Esses games são muito foda. Bem, é um game de adventure, que segue aquele estilo de jogo que eu já trouxe várias vezes aqui no canal, que é o jogo de objetos escondidos, onde você precisa encontrar objetos no cenário para resolver alguns puzzles e mistérios do jogo. O game foi lançado em maio de 2013, e a série Dark Parables foi inspirada nos quadrinhos Fábulas. É, quadrinhos gerando muitos games aí. A série Fábulas também rendeu mais um game esse ano, que foi o game The Oath Among Us, que também já está aí no canal, aí a primeira vez no canal. Vou estar deixando o link na descrição aí para quem quiser ver. Dos outros quatro games da série Dark Parables, vou falar quando fizer um vídeo sobre a série em si. Daí eu falo dos cinco games, dando um resumão sobre tudo, e falo sobre a sexta parte do game, que já está prevista aí para o próximo ano aí, que vai ser o game Jack and the Sky Kingdom. Bom, quando você termina o game Final Cinderella, já dá uma prévia, assim, do que vai ser a próxima história. Não, não uma prévia jogável, mas já dá para você ter uma ideia sobre o que vai ser a próxima história. Beleza? Então, bora, lá falar sobre o enredo. Bem, o game se passa em uma tese, que são montanhas que se situam ao sul da Itália. E ali nesse vilarejo povoado, lá, é... Tava contando uma história de uma bruxa misteriosa, que durante décadas estava caçando algumas donzelas. Essa bruxa que era conhecida apenas como madrinha. E ela estava em busca da lendária Cinderela, uma moça de coração puro e inocente. Né? Se fosse nos dias de hoje, ela nunca ia achar. Bem, no game você é um detetive que vai em busca de respostas sobre esse mistério. E também vai ajudar a salvar a Cinderela. O enredo do game é bem simples mesmo. Você pesquisa sobre o que está acontecendo. Só que, durante o gameplay, se desenvolvem vários mistérios. Tem algumas reviravoltas na história. Muito foda mesmo. Se acabar encontrando um companheiro durante essa viagem, que é muito conhecido no mundo das aventuras clássicas. Bem, o game é bem legal. Quem curte o gênero de item, objeto ou objeto escondido na tela, vai gostar muito desse jogo. Um game que tem um enredo bem legal. Assim, o desenvolvimento do enredo é da hora, apesar de ser uma história simples. O game é mais puxado para o suspense, com um pouco de terror. Como eu disse, o game é baseado na série Fábulas. Então, não dá para se esperar nada muito simplesinho e inocente. É um game já mais puxado para o lado adulto mesmo. Mas é um game bem legal, muito bom mesmo. Vou falar um pouco sobre a jogabilidade do game. Quem já jogou games de item e objetos, sabe como funciona. Então, não tem segredo. O sistema de clicar na tela, coletar itens mesmo, resolver mistérios, funciona mais ou menos assim. Tem uma porta, você precisa da chave para abrir a porta. Você acha algum enigma na tela, coletar não sei quantos itens, que vai formar uma caixa que você vai colocar num espaço, que vai abrir algum lugar, que vai ser onde vai estar só essa chave. Funciona bem assim. E tudo no game é desse jeito. Às vezes você pode se perder um pouco no game, mas dificilmente você vai se perder por áreas. Você pode ficar meio perdido em achar as coisas. E o cenário do game é extremamente bonito. Tudo é feito para confundir você. Porque em jogos de objetos escondidos, o cenário é desenvolvido para você não achar as coisas. Mas é um cenário muito lindo mesmo. A jogabilidade é simples, muito fácil de entender. E não tem segredos. É uma jogabilidade muito boa mesmo. O sistema de dicas desses jogos de Eden Objects também está aqui no game. Você vê no canto esquerdo tem um sapatinho de cristal. E você clica lá, o próprio game dá uma dica do que você tem que fazer. Só que aqui tem uma diferença dos outros games de Eden Objects. Que é o aprimoramento do sistema de dicas. Como assim? Bem, vou explicar. Há um amaldiçoado na tela. Você coleta essas peças amaldiçoadas e aumenta o seu sistema de dicas. Ou seja, você não clica mais uma vez, dá uma dica e tem que esperar o tempo de recarregamento. Ele, se fosse, ia ter várias dicas antes de um recarregamento. Tipo, duas, três dicas, aí recarrega. Quanto mais objetos amaldiçoados se encontrar, maior vai ser o tanto de dicas que você pode ter antes de um carregamento. Bem, fala sobre também a música do game. A trilha sonora do game é fantástica, fantástica mesmo. Muito foda a trilha sonora do game. Você pode escutar todas as músicas do game no próprio game. Nas opções do game tem uma opção para escutar as músicas tema do game. Que eu garanto para vocês. Podem escutar que são muito boas mesmo. O game é fantástico em si. Tanto no contexto do enredo, do sistema de jogo, as músicas são todas muito bem trabalhadas. É um game muito bom. Bem, o game também conta com um jogo bônus chamado The Oriental Cinderella. Ou a Cinderella Oriental. Eu vou contar uma pequena parte da história para vocês entenderem. Não vou contar muito dessa história. Porque senão vai dar um spoiler nervoso na história principal. Beleza. A Cinderella Oriental conta a história de uma princesa chamada Shan. Que é uma cinderela. Ela foi transformada em uma raposa de nove caudas. Assim, é meio Naruto, né? Mas ela não foi transformada em uma Kyuubi, não. É outra raposa de nove caudas. Sei lá se existe outra, mas não é do Naruto. O Naruto não aparece no jogo. Pode ficar sossegado. Bem, ela foi transformada em uma raposa de nove caudas por uma bruxa aranha. Que, na verdade, é sua meia-irmã maléfica, a Ti. É, o nome dela é Ti. Não é a Tin. É Ti mesmo. Nesse game bônus, você joga com um príncipe que tem a missão de salvar a sua princesa. Você vai ter uma pequena ajuda de uma pessoa que eu não vou falar quem é. Para não dar uma espolada nervosa na história principal. O que eu posso dizer é que é uma história mais curta. É só um bônus mesmo. Só que é muito boa a história também. O game em si, eu considerei ótimo. Porque eu gosto muito desses games desse gênero. Então, para mim, foi um ótimo game. Então, galera, era isso mesmo. Gameplay ou não do Dark Parables, The Final Cinderela. Um game que eu realmente considerei muito bom. Espero que vocês joguem, curtam o game. E deixem aí nos comentários quem já jogou, quem não jogou. Quem vai jogar aí o que achou do game. Não esqueçam de dar aquele joinha aí para ajudar mesmo. Favoritar o vídeo, se possível. E comentar. Os comentários são muito importantes para o canal. Beleza, galera? Falou então. Até mais. Tchau. Tchau.